No presídio regional de Jaraguá do Sul, o treinador de futebol suspeito de abusar sexualmente dos alunos. De acordo com as investigações, o crime vinha sendo praticado há pelo menos 10 anos. Por trás do sonho em ser jogador de futebol, uma denúncia grave. Foi nesse campo de grama sintética que um treinador de 45 anos de idade foi preso, suspeito de abusar sexualmente de pelo menos 7 crianças. Todas têm entre 10 e 12 anos de idade. Segundo a denúncia, os abusos aconteciam aqui, dentro do vestiário. O treinador coagia as crianças sob o argumento de que conseguiria patrocínios e contratos em grandes times de futebol. Para isso, elas tinham que manter relações sexuais com ele. Quem se negava sofria punições. Quando algum desses jovens não queria, dessas crianças, né, elas não queriam participar dessa prática, né, o que é que acontecia? Ele colocava, imprimia treinos mais gravosos para algumas crianças, alguns adolescentes que se recusavam a participar dessa prática, na verdade. Como se fosse uma punição. Como se fosse uma punição. Na verdade, era uma punição. Durante o interrogatório, as crianças relataram que eram obrigadas a tocar no órgão genital do treinador. O caso chegou até a polícia em fevereiro, quando dois garotos resolveram quebrar o silêncio. Essas denúncias surgiram a partir do momento que uma menina entrou no grupo, o grupo era formado só de meninos, o treinamento era formado só de meninos, entrou uma menina no grupo e um dos meninos achou que talvez o treinador fosse abusar dela também. Então, procurou o pai, fez um bilhete à mão, jogou para o pai, porque ele não tinha coragem de falar verbalmente, e repassou essa informação para o pai. O pai conversou com outro pai de outro aluno, que era mencionado no bilhete, e ambos procuraram na delegacia de polícia. Apesar de recentes, a delegada acredita que os abusos vinham sendo praticados há mais de uma década. Outras pessoas de anos anteriores, de gerações anteriores, começaram a repercutir, a falar que realmente essa prática era comum dele, e que já existiam há anos atrás informações nesse sentido, de que ele abusava das crianças. Ele atua há cerca de 12, 15 anos como profissional, e várias pessoas passaram pela mão dele, inclusive atletas de conhecimento nacional, que são conhecidos nacionalmente. A defesa do treinador nega as acusações. Ele nega qualquer tipo de envolvimento com as crianças. Isso daí provavelmente deve ser alguma represália em função da forma que ele conduz os alunos, porque aquele que não tem um bom desempenho, infelizmente, é excluído da atividade, ou fica no banco e aí acabam se sentindo ruins as crianças, mas não que ele tenha feito algum mal a algum delas. O homem que não teve a identidade revelada está preso preventivamente no presídio de Jaraguá do Sul.